Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, como é que está? Muito frio? Você sente muito frio com esse tempo quando muda ou não? Hã? Não, né? A criança não tem frio, né? Parece que não, porque eu pulo o tempo inteiro, né? Olha aqui, na aula passada que eu havia acabado no dia 21, nós havíamos visto a página 14, olha aí, essa daqui. Tá? Dá pra ler bem aí a letrinha das palavras? Dá, né, Tia? Dá. Olha aí como é que tem que ficar, é assim que tem que ficar colado, viu, gente? Tá? Dá pra ler bem, gente? Fica aí bom? Dá? Tá bem visível? Então, é assim que tem que ficar. Se não ficou, vai ter que dar um jeito de descolar o material aí e fazer de novo, tá bom? Na página 15, a menininha ganhou 3 presents, 3 gifts. E em cada um tinha um presentinho, olha o que é que ela ganhou. No primeiro, que não é primeiro, é o número 2, no número 2 ela ganhou um sapatinho vermelho. Então, foi no número 2, olha aqui, ó, o 2 aqui. Aí, o terceiro presentinho é esse daqui, olha aqui, tinha uma calça jeans, uma cabiseta alaranjada, uma t-shirt, uma hora de t-shirt. E aqui, o último, é o primeiro. Ela tem um pajamas, que são os pijamas, ele era pink e a pantufa, que é os slippers, era em purple, tá bom? Era pra pintar em purple. Agora, vocês vão pegar a página 16, peguem aí a página 16. Na página 16, ele diz assim, no exercício 6. Count and match. Conte e encontre, ligue, ligue, match e encontre, no sentido de ligar. Agora, você tem um guarda-roupa, um wardrobe, olha aqui. Viram? E esse wardrobe tem um monte de peças de roupa dentro e pares de sapatos. Então, vai ter uma caixa aqui em cima, uma não, duas caixas aqui em cima, estão vendo? Depois, eu tenho aqui, ó, alguns, algumas peças. Então, se você observar, há várias peças dentro do guarda-roupa todo. Dentro do guarda-roupa todo. Certo? Feito isso, como é que você vai fazer? Pode deixar com a mão, Giovana, obrigada. Você tem que fazer o seguinte, lendo do lado esquerdo, você tem assim, leia comigo, jeans, do lado esquerdo, shoes, slippers, t-shirts, dress, pajamas. De novo, jeans, shoes, slippers, t-shirts, dress, pajamas. Jeans, é jeans normal, calça jeans. Shoes, são sapatos. Slippers, as pontufinhas de quarto. T-shirts, camisetas, dress, vestido e pajamas, são os pijamas. Você tem aí do lado direito o numeral. Four, seven, one, nine, eight e five. Por exemplo, jeans, você consegue contar quantas calças jeans que há nesse local aí, nesse guarda-roupa? Quantas tem? Hã? Quantas calças jeans tem nesse guarda-roupa? Hã? Quantas tem? Quantas calças jeans você consegue contar? Aí você tem shoes, shoes, são sapatos. Quantos sapatos você consegue contar? Aí você tem slippers. Slippers são essas pontufinhas de quarto. Quantas tem? Conta lá, quantas tem? O t-shirt, camisetas, quantas tem? Quantas? Depois tem vestido. Quanto tem? E pijamas. Quantos pijamas tem? Quantos pijamas tem? Hã? Então, você tem que numerar. Você tem que buscar no desenho onde estão essas peças do vestuário. Contar quantas tem e ligar. Tá bom? Ligar no numeral que corresponde à quantia de peças que você consegue contar no guarda-roupa. Virando na página 16. Eu virando porque o meu acusse é pequeno. O de vocês deve estar continuando. O exercício 7. Listen and circle. Você vai trabalhar olhando de cima para baixo na letra A, de cima para baixo na letra B, de cima para baixo na letra C, de cima para baixo na letra D e de cima para baixo na letra E. Então, por exemplo, na letra A, olhando de cima para baixo, eu tenho uma camiseta branca, uma calça diz que para mim aqui no meu desenho é um tom meio verdinho, meio azulado e tenho um par de tênis em tom meio verde. Aí, o primeiro meu material aqui, que o de vocês não tem, diz assim. Então, ele pergunta, é uma camiseta verde e a pessoa responde, não, no, it is white. É branca. Aí, você vai olhar na letra A, de cima para baixo e vai ver qual dessas roupas é uma camiseta branca, uma white t-shirt. Olha na letra B, de cima para baixo. Na letra B, ele diz assim. My shoes are black. O que é que são shoes? Shoes são sapatos. E que cor que é black? Black é isso, preto. Então, você vai olhar de cima para baixo e ver qual das figuras é o shoe, são os shoes e ele tem a cor black. Na letra C, de cima para baixo, ele diz assim. Mommy, mamãe, mommy, where is my pink dress? Pink dress. Você tem que achar um dress que seja pink. O que é dress? Dress é vestido. E que cor que é pink? Isto, rosa. Então, você vai ter que achar um vestido na cor pink. E vai marcar um x aí. Desculpa, um círculo. Na letra D, de cima para baixo, você tem assim. I love my red pajamas. Eu amo os meus pijamas red. Red, red é a cor, que cor que é? Ver, isto, vermelho. Aí, você tem que olhar na letra D, de cima para baixo, onde é que você encontra pijamas na cor red. E o último, na letra E, você tem de cima para baixo, ele diz assim. My jeans are blue. Jeans? É jeans mesmo, calça jeans. E ele diz que são blue os jeans. Onde é que na letra E, de cima para baixo, você tem ali blue jeans. Você vai fazer um círculo nesse material aí. Bom, para hoje fica só isso, tá? Na próxima aula, a gente tem mais. Um beijo, se cuida, se alimenta bem. Estou com saudades. Até a próxima. Tchau, tchau.